A Agropecuária do Mané toda semana trazendo produtos de qualidade, pensando no melhor atendimento, melhores preços e hoje a gente começa falando pra vocês que são mães de pets, né? Hoje a gente fala de cães. Isso mesmo, Gra, a gente tá aqui com o Canex hoje, vermífugos. Vermífugos estão no protocolo básico de cães e gatos, tá? É obrigatório. É obrigatório, pelo menos aí duas vezes por ano. Como que o Canex funciona, Gra? Ele é um vermífugos de amplo espectro, o que significa isso? Tanto vermes chatos como redondos, todos os tipos de vermes, inclusive a Giardia, tá? Diferenças entre o Canex Plus e o Premium. Qual é? Os dois pegam Giardia, mas esse pega um verme muito perigoso, que é a doença da Girofilariose, que é o verme do coração, que o pessoal conhece. Ah, sim, sim. Então sabe por que é legal explicar pro pessoal? O pessoal vai viajar agora pra praia ou região de montanha, de lago, tem os mosquitos. Que picam e transmitem esse verme pros cães. Toda vez que eu for viajar pra fora... É ideal que ele esteja protegido. Então, olha gente, é uma super dica aí pra vocês. Às vezes você dá o comum e acha que tá protegido. E não, né? A gente tem que pensar que quando eles vão pra fora, realmente eles precisam de um cuidado especial. É super perigoso. Que eu já tinha falado desse... O verme do coração. Principalmente no verão, se é a época mais úmida, os mosquitos estão mais ativos. Áreas de praia, de montanha, de lago é muito comum, tá? E pega mesmo. Então, às vezes, já faz a primeira dose antes de viajar e o reforço na volta. Aí fica perfeito. Bacana. Tem preço bom? Tem muito preço bom. Uma oferta que você vai ficar de queixo caído aqui. Vamos ver. Compra o primeiro, ganha o segundo. Então, o segundo é de graça. Comprou uma caixinha, você ganha outra. Gente, que massa! Então, ele vem a partir de R$29,90. É sempre por peso, tá? A medicação. Então, conferir o peso do animal certinho. Comprou o primeiro, o segundo é por nossa conta, tá? Super promoção pra você aqui da Agropecuária do Mané. Se você pensa que acabou, não acabou não. Tem mais produto bacana e diferenciado aí pra você. Tem novidade chegando na Agropecuária do Mané, tô com o Luiz Felipe, que a gente vai falar de um super produto. Hoje em dia a gente sabe que existe, os cãezinhos, eles se estressam por causa de barulho, por causa de um luto, por causa de fogos, principalmente agora, viagens. Eles têm medo, né? Como a gente. E a gente fica pensando o que a gente pode dar pra deixar eles mais calmos, que não afete nada nas funções orgânicas dele e tudo mais. Então, hoje a gente tem um produto que você vai explicar pro pessoal de casa como funciona. Perfeito. Boa tarde, estamos aqui hoje na Agropecuária do Mané e vamos falar de um produto sensacional, um produto homeopático, chama Anizen. Ele é o nosso produto de estresse e ansiedade. O que esse produto faz? Ele dessensibiliza o animal a situações onde ele ficaria desconfortável. Então, medo de fogos, medo de chuva, medo de trovão, luto é uma situação particularmente interessante, é onde o animal está sentindo um incômodo e muitas vezes ele não sabe entender, ele não consegue explicar o que está acontecendo, mas ele sente aquele desconforto. Qualquer situação onde o animal se sinta desconfortável, Anizen ele é indicado. Então, animal que lambe muito as patinhas, por exemplo. Tem muito caso aqui. Bastante caso. Animal muito ansioso, o medo de fogos. Principalmente agora, vai começar o final do ano, Natal, Réveillon, né? Réveillon, exatamente. Como que você começa já dar agora pra prevenir? Perfeito. Uma das indicações é esse conceito de prevenção que a homeopatia consegue agir dentro. Em quanto tempo leva pro produto realmente fazer efeito? A gente faz uma recomendação mais ou menos uns 10 dias antes do início do processo de fogos, por exemplo. Já é um tempo suficiente pra esse organismo dessensibilizar o animal, digamos assim, a essa situação mais estressante. É rápida, foi legal. Então, de uma a duas semanas. É extremamente rápida. E assim, não tem perigo do cachorro ficar molinho, nada. Muita gente pergunta isso aqui. É, não é? A gente tem medo, né? A gente quer do topo, porque de repente a gente faz uma relação com calmante, né? Porque parece uma ação de calmante. Mas não é um calmante, né? E não é, é natural, mas eles não ficam molinhos. Ótima pergunta. Ele não é um anestésico, ele não serve como calmante. Então, um animal que, por exemplo, tem medo de fogos, ele não vai ficar lá fora curtindo os fogos. Ele vai lidar melhor com aquela situação. Entendi. Ele vai ficar meio ressabiado ainda, mas ele não vai causar todo aquele estresse, aquela ansiedade que ele normalmente sentiria. Então, ele vai continuar sendo ele mesmo lidando melhor com aquela situação. Bacana, né, Vi? Viu? Então tá aí, ó. Um super produto pra você. Tem condições especiais? Tem preço legal? Tem, tem preço legal. Ah, tem? Esse mês, na Grupo Equipário do Mané, o Anisem de R$ 89,90 por R$ 59,90. Gente, um super desconto. Comece já seu tratamento aí com Anisem. Como sempre, né? Então tá aí, gente. Uma super dica pra você de um super produto aí pro seu pet. Obrigada e até uma próxima. Muito obrigado vocês. O meu pet, cuidado de verdade para o seu pet. Olha só a quantidade de ração em promoção aí pra vocês, né, Vi? Vi, fala dessa ração aqui. Bom, pelo menos bonito é. Linda, né? A embalagem chama atenção. E a gente, ó, tá tudo desigual. Estamos até combinando. Essa é a fórmula natural, pessoal. Difícil alguém não conhecer aí quem tem cachorro, mas é uma ração super prêmio de excelente qualidade e eu indico sem medo aqui na Grupo Mané, tá? Gosto muito dela, principalmente essa que é a Pro, que eles lançaram recentemente, que é uma super prêmio de entrada. Ou seja, tem qualidade, mas sem abrir mão de um bom preço, Gra. Então vamos falar de preço? A de 15 quilos, R$234,90. Se você comparar com outra super prêmio, você vai ver que ela tá até abaixo. Mais em conta, né? Só que sem abrir mão de qualidade. A gente teve lá na fábrica, a gente foi na fábrica com esse produto. Ah, vocês foram? A gente viu os ingredientes entrando na máquina, só coisa boa, só coisa de qualidade. Condroitina e glicosamina, particulações. Ah, já vem na ração? Antioxidantes, já vem. Suplementos, vitaminas, proteínas. Quer dizer, você não precisa ficar dando comprimido, suplementos para os cães? Não precisa. Proteínas de excelente qualidade, como o frango, por exemplo. É tudo comida de verdade mesmo, que faz essa ração ser o que é hoje. Uma ração excelente e muito procurada. Tá vendo só, gente? Olha, sabe o que eu posso falar? Sai, faz uma pesquisa de mercado, vê aí os concorrentes falando de preço, pega o preço e traz pra cá. Porque eles cobrem oferta. Então não perca tempo. Se você quer produto de qualidade e tem um grande diferencial que é o atendimento, né? A gente sabe que o que diferencia hoje uma empresa de outras são pessoas. Concordo. E eu sei que vocês fazem treinamento semanal, estão em cima disso. A gente vê pelos ministros que toda semana a gente tá aqui, a gente é super bem tratado e vê como eles tratam também os seus clientes. E isso é um grande diferencial. Então você que tá aí, olha, tá precisando de alguma coisa... Vem conhecer a gente, vem ver o nosso diferencial. Vem pra agropecuária do Maranhão. Uma empresa humana, né? Adora receber pessoas e treinar as pessoas que a gente tem aqui. Quando você entrar nas lojas, vocês vão ver a diferença. Com certeza. Agora, se você, né, de repente por algum motivo, essa semana não pode vir, tá precisando de alguma coisa, tá sem tempo, você pode tá ligando no WhatsApp aqui. Ligando não é nem ligando, ligando era na minha época, né? Agora é pelo WhatsApp, né? Pode ligar também ou chamar pelo WhatsApp. No celular você pode tá chamando com o telefone que tá aí. No teu vídeo. E eles entregam aí na sua casa, tá vendo? Com certeza. Comforto, comodidade sempre pra você, cliente. Bom, a agropecuária do Maranhão tem em todos os bairros praticamente, né? São seis lojas já em Piracicaba. No centro, dois corigos, nove em Piracicaba. Essa aqui da Boletisax, Santa Terezinha e o Campestre. Tá vendo, Soja? Então não perca tempo. Super dica pra vocês do Shopping Mix é agropecuária do Maranhão.